Maria da Penha é como é conhecida a lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006. O nome é uma homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, uma farmacêutica que durante 23 anos foi vítima de violência doméstica. Em 1983, ela sofreu duas tentativas de homicídio. Foi o próprio marido quem tentou matar a mulher, que ficou paraplédica depois de ser ferida a tiros. Já são 10 anos em vigor e auxiliando mulheres vítimas de violência doméstica. É uma lei que realmente vê a violência de gênero, então tem que ser a mulher vítima. Agora, autor ou agressor pode ser também mulher, mas geralmente são os homens. Tem que ter violência doméstica ou familiar, isso significa que tem que haver relação de parentesco ou coabitação. Então, a empregada doméstica que é agredida pelo patrão, uma república onde não tem vínculo familiar ou afetivo ou amoroso nenhum, mas há uma vulnerabilidade e o agressor reside nessa república com a vítima. Fora disso, também é independente de coabitação em relacionamento atual ou anterior. A delegada completou 10 anos na Polícia Civil há pouco tempo. Ela avalia a diferença no tratamento dos casos antes e depois da Maria da Penha. Ela não criou tipos penais novos, isso quer dizer que ela não instituiu outros crimes. Ela simplesmente acrescentou alguns parágrafos e artigos no Código Penal e no Código de Processo Penal. E a principal mudança foi que antes o procedimento tramitava perante o Juizado Especial Criminal. Então, teriam benefícios de transação penal, composição dos danos, civil dos danos, enfim, eram as famosas cestas básicas. Hoje em dia, qualquer infração, mesmo que seja de menor potencial ofensivo, que vão para o Juizado Especial, mas se tiver violência doméstica e familiar envolvida, não vão mais, e sim para a Justiça comum. Então, acabaram os benefícios de transação penal, enfim, todos os benefícios que a Lei nº 9.099, que é do Juizado Especial, prevê. A lei prevê medidas protetivas para as vítimas de violência doméstica. A mulher deve fazer uma requisição ao delegado. A lei prevê 48 horas para que a Polícia Civil faça o pedido de medidas protetivas e 48 horas para que o judiciário conceda ou não as medidas protetivas. Só que esse prazo pode ser muito tempo para quem precisa da proteção. Por isso, um projeto de lei pode tornar o processo mais rápido. Já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, inclusive, que o delegado não solicite as medidas protetivas e já defira de imediato, se for o caso. Então, isso aí vai acabar essa questão de 48 horas para mandar e 48 horas para o juiz deferir. Ela já sai daqui já protegida. Só que nem sempre as medidas são respeitadas pelos agressores. No fim do último mês, em Juiz de Fora, uma adolescente de apenas 13 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro de 24. Em uma situação dessas, a prisão preventiva do suspeito pode ser decretada. Isso quer dizer que ele vai responder o inquérito e o processo todo preso, antes da condenação. Nesse caso específico, ele descumpriu as medidas protetivas que já tinham sido concedidas, além da gravidade do crime e o fato de ele estar foragido.